Música Queridos educadores, nós da Rede Salisiana Brasil de Escola e da EDB viemos para parabenizar vocês pelo dia do professor e o dia da professora. Ser convidado por Deus para exercer esta vocação na Rede Salisiana é uma benção em nossas vidas. E nesta data nós queríamos parabenizar de um modo especial neste ano de Covid-19 porque vocês, além de reinventar uma nova escola, vocês também se transformaram em novos professores. Descobriram novos métodos, novas formas de ensinar. Vocês inspiraram muitas vidas e mostraram o quanto vocês são competentes para recriar e inventar o ambiente escolar. E neste dia também que celebramos a festa de Santa Dereza da Águila, ela que é a pedagoga do caminho espiritual, pedimos que ela abençoe a vida de cada um de vocês para que, com sabedoria, competência, amor, muita dedicação, vocês continuem inspirando vidas, transformando vidas e enviando para a sociedade jovens, bem formados, bem preparados e, acima de tudo, jovens que querem construir um mundo melhor para todos. Parabéns com nossa admiração, nossa gratidão. Desejamos, então, um dia de muita alegria e de muita festividade para todos. Querida professora, querido professor, parabéns por esta importante data. Parabéns por se reinventar cada dia para transformar a vida de tantos educandos. Expressamos a nossa gratidão por sua dedicação diária, seu trabalho competente e pelo brilho que traz no olhar ao ensinar e aprender. Que o Dia dos Professores seja comemorado com muita alegria, fé e esperança de que juntos, em ele, podemos construir um futuro melhor. Um grande abraço e parabéns!